Oi, suas lindas! Tudo bem? Hoje eu vim trazer uma maquiagem usando só Ruby Rose. Toda vez que eu trago maquiagens usando só Ruby Rose, vocês amam muito. Porque eu sei que vocês ficam curiosas com os lançamentos, na verdade, né? Eles lançaram duas paletinhas de sombras. Não sei se são mais, porque vieram quatro, mas duas de cada. Eu fiquei um pouco confusa, às vezes eles trocaram, né? Eu até vou procurar saber se são quatro paletinhas ou só duas. Eles me mandaram uma mais neutra e uma mais colorida, que eu vou mostrar pra vocês. E também os lançamentos de iluminadores em pó, que eu tô doida pra testar. Já era pra ter recebido essa caixa da Ruby Rose há um tempinho, mas a caixa foi estraviada. Enfim, recebi só essa semana. E aí eu mostrei nos stories pra vocês. Se você ainda não me segue, eu vou deixar o meu Insta aqui. Vou me seguir pra ficar pertinho de mim. E lá vocês escolheram como eu iria fazer essa maquiagem, sabe? Se era uma pele mais leve ou mais carregada, make dia ou noite. Perguntei qual paleta vocês queriam que eu usasse nessa make. Vocês escolheram tudo e eu vou fazer o quê? O que vocês mandaram, tá bom? E vamos ver o que que ganhou, então, na nossa enquete. Já se inscreve no canal, amiga, e já compartilha esse vídeo com sua amiga, que gosta de makes baratinhas. E quem também gosta de um reboquinho de qualidade, que aqui a gente vai fazer uma make, ó, maravilhosa hoje. Partiu. A primeira perguntinha que eu fiz foi qual tipo de maquiagem? Se vocês queriam dia ou noite. E 51% venceu pra make noite. Eu perguntei se vocês queriam uma pele mais noite, tipo, mais carregada, ou uma pele mais leve. E venceu o quê? Mais leve. Gente, 2%, ficou muito acirrado, né? O contorno em pó ou em creme, vocês pediram o quê? Contorno em pó, que venceu tipo 70%. Farei. Vou começar com esse Magic Fix da Ruby Rose. Eu gosto dele, primeiro, porque ele segura mais a maquiagem, a pele fica, tipo, mais hidratada e mais, tipo, grudentinha. E isso faz com que a base grude mais. Tô toda vermelha aqui, olha. Eu tinha passado o ácido pra dormir e aí eu fiz o quê? Um bigodinho. Puxou a cena, meu filho. Saiu o quê, mano? Olha, tá vendo como que fica grudento? Pele, então, vamos lá. Eu vou usar esse Soft Matte da Ruby Rose. E eu vou misturar a Beige 5 com a Beige 4. Ai, eu peguei a Nude 4. Vamos ver se só a Beige 5 dá. Ai, eu acho que só a Beige 5 vai dar. Então, essa base aqui, que eu amo de paixão. Pra quem tem pele muito seca, eu já acho melhor a Natural Look. Tem resenha das duas bases aqui, tá? Vamos lá, vou pegar esse pincel mais fofão e vou dando batidinhas. Já aplico e já vou fazendo, tipo, movimentos circulares pulindo. Mas não é fofo, com a mão forte, com a mão mais leve. A base fica linda, linda. Mas como a gente quer um acabamento ainda mais leve, né, que vocês pediram, eu já venho com a esponjinha e tiro o excesso. Ótimo. Gente, eu tô com a olheira poxa. E várias espinhas. Vamos pegar agora essa esponjinha da Marissa Adi e vamos dar batidinha pra tirar o excesso. De corretivo eu vou usar essa paletinha aqui. Nossa, eu uso muito essa paleta com vocês. Vou misturar esses dois corretivos aqui e passar aqui, ó. pra neutralizar mesmo a minha olheira. Porque hoje ela tá, assim, sensacional, né? Ó, pra gente fazer um contorno que fique, dure muito e que não fique muito marcado, tipo, com a pele mais carregada, eu gosto de fazer o contorno em pó com a pele molhada. Só que, você tem que tomar cuidado pra ficar, pra, tipo, aplicar com a mão bem leve. Então eu vou pegar esse pincelzinho aqui, que é o F64, vou pegar a mesma paletinha do corretivo e vou pegar esse tom aqui, ó, mais claro. E aí, gente, eu vou contornar com a mão mais levinha, pra não ficar, tipo, marcado. Vocês não tem noção o tanto que dura quando a gente, porque é como se o pó grudasse na base. E aí, não sai. Então, diquinha pra ficar um contorno maravilhoso e durar muito é isso. Pra ficar um contorno bonito, queixinho. E no nariz eu vou fazer a mesma coisa. Vou aqui contornar as laterais com a pele ainda molhada. Pronto, agora vamos pro pozinho. A gente vai selar... Ai, mentira, calma. Eles me mandaram esses iluminadores maravilhosos. Vocês escolheram, entre os dois, qual vocês queriam. Então, eu dei a opção desse aqui, que é mais branquinho. Ele é tipo, ele é mais branquinho com fundo mais rosado. Ou esse aqui, que tem um fundo mais douradinho. E aí, pro iluminador realmente pigmentar e durar muito, eu gosto de passar depois da base. Porque depois que eu selo com pó, eu ainda passo mais uma camada de iluminador. Mas não fica carregado. E se eu abraçar alguém, por exemplo, e sair o iluminador na roupa da pessoa, passar a mão, ainda tem aquele lá de baixo, entendeu? Ou seja, não fica sem iluminador. Então, eu vou pegar esse que venceu na enquete. Deixa eu ver aqui com quantos porcento. 64%, até que foi, tipo, bem na frente. E vamos passar... No! Ponguei, amiga. Calma, eu vou dar uma passada pra... Perfeito. Perfeito mesmo. Olha isso aqui. Que Glow mais perfeito. Gente, vocês viram que o Marcos, ele é de uma agência de BH, que eu tenho contato, e ele é muito fera, assim, sabe? E ele fez um... Ai, gente, vai lá no Instagram e olha o meu filtro. Tá escrito Que Glow. E usa ele. E me marca pra eu ver. Sério, ele arrasou muito. A gente fica, tipo, pouco iluminada, sabe? Depois vamos lá ver. E aí, eu vou passar mais um pouquinho aqui, na pontinha do nariz. E aqui, ó. Vou pegar esse pó aqui, que eu amo também, porque ele é bem fininho. Eu prefiro pó solto, tá, gente? Do que pó compacto. Eu acho que craquela menos. Não craquela, na verdade. É que é abaixo dos olhos. Esse é o número 1, tá? Olha como o iluminador ainda fica, mesmo passando pó. E aí, pra pele durar a vida, tem que, sei lá. Fica. Vamos lá. Agora a gente vai finalizar a pele. Vou passar um blush. Vou pegar esse trio aqui, da Ruby Rose. Que é o Peach Cheeks. E vou misturar esses dois tons. Que é o rosinha com o coral. Tô amando blush rosa, tipo, blush mais marcadinho. Tô amando, vocês não têm noção. Bom, agora vamos voltar com mais um pouquinho de iluminador. E aí, o que que eu vou fazer? Eu sempre faço isso com qualquer iluminador, que eu acho que intensifica ainda mais. Eu vou pegar ou esse Perfect Glow, ou, se não, água termal. Vou pegar a primeira água termal. Daí, eu vou passar no rosto. Nossa, cheiro de coco. Sabe o que é a valinha de coco de aniversário de criança? Você vai dar vontade de comer. Espero secar só um pouquinho. Chá de hibisco, porque eu comi demais na viagem. Olha como que a pele muda quando a gente passa água termal. Porque a nossa pele precisa de hidratação. Então, quando a gente hidrata, quando a gente joga água termal nela, suga, sabe? A água, a nossa pele, fica mais hidratada, gente. Vocês têm que comprar. Tem que ter água termal. E aí, a gente passa mais um pouquinho de iluminador, que fica mais perfeito ainda. Olha que lindo, gente, meu pé. Gente, juro por Deus. Pessoalmente, tá perfeito. Aí, eu não sei se tá passando a pele pra vocês. O tanto que tá hidratada e coradinha. Ó, agora a sobrancelha, eu vou pegar esse quarteto aqui. Na verdade, é trio, né? Porque tem uma pastinha. E aí, eu vou misturar esses dois tons aqui, ó. E contornar a sobrancelha. Deixa eu ver a enquete aqui como que vocês querem esse olho. Paleta. Então, venceu a mais neutra. E uma make mais noite. Então, vamos lá. Vamos usar essa paleta aqui. Deixa eu mostrar as paletinhas pra vocês. Essa aqui é brilhante. Que são tons mais neutros, mas ainda tem uns tons mais coloridinhos aqui. Tá vendo? Mas tem muito tom neutro. A outra já é mais coloridona, assim. Mas também tem tons neutros. Isso que é o legal da Ruby Rose. E as paletas, elas têm 30 sombras e um primer. Tá vendo? Bastante azul, gente. Que paleta linda. Então, vamos usar a neutra. Vou começar com esse tonzinho aqui, mais marronzinho, como sempre. Vou pegar com o pincel fofinho e vou, olha, do canto externo, movimentos circulares, jogando lá pra cima. Ó, essa sombra, posso adiantar que é muito pigmentada. Eu encostei na paleta e ela tá rendendo aqui, ó. Já vou pegar o mesmo marronzinho, que é esse aqui, o Coringa. Esse marrom é Coringa. E já passo aqui embaixo, pra unir com a parte de cima. Pincelzinho menor. Agora vamos para um tom acima. Nossa, tem muita cor linda. Vamos pegar, se eu quero uma make mais leve. Mas vamos escurecer só um pouquinho com esse tom mais marrom, mais café. Gente, é muito pigmentado. Vou de pouquinho, né? Depois eu assusto. Vou pegar mais aqui no cantinho externo. Não tá ficando tão levinho. Não, mas calma. Depois nós vamos iluminar e vai dar uma disfarçada. Vou pegar só um pouquinho e colocar aqui no cantinho externo. Vou pegar agora esse aqui. Vai até combinar com a minha blusa. Esse tom mais clarinho. E eu vou passar aqui, ó, nas laterais. Pra esfumar um pouco. E pra clarear um pouco. Vou pegar agora esse tom mais claro. Aqui, que eu adorei ele, inclusive. E vou passar aqui embaixo. Pra fazer um degradê com o meu marronzinho. Eu acho isso lindo. Dá tipo um toque de olho profissional. Agora, vou pegar esse primer aqui de sombras. Passar no meu cantinho interno. Porque isso faz com que a sombra não craquele e pigmente mais, né? Vou pegar esse tom aqui, olha. Meio lilás. Não tem nada a ver, né? Mas eu vou usar. Ai, porque tá muito lindo. Eu não tenho uma sombra dessa cor. Esse aqui, ó. Não esfregou nada. E assim, não era a sombra que ia mega combinar, não. Mas eu gostei. Ele é um roxinho, meio rosê, meio dourada. Amei. Vou misturar essas duas sombras aqui. A nude com a branquinha cintilante. A nude é opaca. Vou passar nesse arco aqui. Só. Só pra dar uma levantada na minha sobrancelha. Bom, não vamos fazer delineado então. Porque eu já achei que eu escurei esse olho demais. Era pra ser mais leve. Ah, mas tá bonito. Vai, tá bonito. E vou pegar agora essa sombra mais pretinha. É porque pra eu colocar os cílios postiços, eu preciso da minha base aqui mais escurinha. Porque senão fica aparecendo a divisão dos meus cílios com os postiços. Então, um pincelzinho pequenininho. Nem é pincel duro, nem nada. Tem que tomar cuidado só pra ser um pincel mais fininho. Nossa, eu tô impressionada com a pigmentação dessa paleta. Coçadinha aqui. Vamos pros cílios. Deixa eu ver qual que vocês escolheram. Mais cheios. E também foi tipo 51%. Pouco a diferença. Máscara de cílios. Enquanto a colinha seca. Vou pegar essa aqui que eu amo. Essa verde. As minhas preferidas da Ruby Rose é da embalagem verde e da embalagem PCU. Eu amo muito as duas. Cílios aplicados. Agora vamos passar o batom. Eu dei duas opções. Entre o gloss rosa e o gloss vermelho. Que é esse aqui. E deu o quê? 57% o rosa. Então, meu filho. Passaríamos o rosa. Ai, meu escolhinho. Ainda mais que a maquiagem é... Vocês queriam mais clarinha? Se fosse o vermelho, ia carregar mais, né? Amei. Espero que vocês também tenham gostado. Deixa bastante like pra mim. Gente, eu tô fazendo lives. Tipo, pelo menos uma vez a semana lá no meu Instagram. E aí eu chamo as seguidoras pra conversar comigo. Tá tão legal. Vem participar também da live comigo. Já me segue no Instagram. E eu sempre aviso lá. Converso com vocês. Dou várias diquinhas. Vocês acompanham o meu dia. E é isso. Vou adorar sua companhia. Tô me assando. Se eu soltar meu cabelo... Ah, tá bonitinha assim. E é isso. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.